Eu te agradeço tanto Por esse amor bonito Que entrou na minha vida Entrou e foi ficando em me envolver Me trouxe um novo encanto Mostrou-me o infinito E aquela dor doída A dor da solidão não mais doeu Eu disse aonde eu ia Contei-te os sonhos meus Dissestes que era teu o meu caminho Encheste a minha vida de carinho Dissestes que também buscavas Deus Eu te agradeço tanto Por este matrimônio Quem se tornou meu sonho E é muito mais bonito que eu pensei É grande, é puro, é santo É cheio de lembranças É feito de esperanças Te amo e para sempre te amarei Um Deus por testemunha Eu te oro neste altar E venham te virar em nossos dias Por entre mil tristezas e alegrias Para sempre, 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 sempre me amarei A CIDADE NO BRASIL